Olá, meus irmãos! Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês em mais um momento com Emmanuel. Hoje eu separei a obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Escolhi o tema semeadura, capítulo 35, e ele começa assim. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. E o segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na terra, com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo ciclo vicioso, porque o mal os enraíza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galhardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeado, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Belíssimas palavras de Emmanuel. E a gente sabe, né, meus irmãos, que a gente, na vida, consegue enxergar a máxima. Que a gente só colhe o que planta. Então, é imprescindível que a gente olhe pra frente, que a gente mude o nosso futuro. Mesmo que a gente já tenha errado outrora pra trás, nós precisamos resgatar, através das nossas provas e expiações, essa maneira modificada de agir. A gente sabe que só sai da gente o que está no coração, o que está em nosso pensamento. A gente precisa ter força de vontade. Cada um de nós sabe quais são as nossas péssimas tendências, as nossas má tendências. Cada um sabe o que traz ainda em si, precisando ser melhorado. Porque, como diz Joana de Ângeles, a gente tem Deus em nós, os ensinamentos estão todos em nós, através da nossa consciência. Quando a gente pratica um ato que não é bom, a nossa consciência fica ali, martelando. Então, a gente precisa se melhorar. Nós estamos aqui nessa escala evolutiva. Nós temos essa grande oportunidade de estarmos aqui, recebendo diuturnamente todas as mensagens do Grande Mestre Jesus. A espiritualidade maior que veio descortinar e nos mostrar todos esses belos ensinamentos que têm contribuído para a nossa evolução, que têm contribuído para a nossa caminhada. Eu agradeço sempre a Deus pela oportunidade de estar trabalhando na evangelização infantil, com aquelas crianças maravilhosas, da gente poder estar semeando a palavra de Jesus. e poder contribuir para que cada um, cada sementinha que a gente está plantando semanalmente, ela venha a florescer, venha a dar frutos e que a gente possa mudar o amanhã. Que essas pessoas possam crescer com um norte melhor, enxergando que precisam evoluir e precisam sempre praticar o bem. Porque, afinal de contas, a gente só colhe o que planta. Então, meus irmãos, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. E gostaria de dizer que quem gostou, dá um like. E curtam no nosso canal, do Prozé Bem. Quem ainda não está inscrito, vá lá, faça sua inscrição. E vamos aí, vamos semear o bem, vamos distribuir esses ensinamentos. Porque, como diz uma amiga do curso, Tereza, Vigiai e Olhai, Semeai, Plantai e a gente vai colher, com certeza. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Tereza, Vigiai e Olhai Tereza, Vigiai e Olhai Tereza, Vigiai e Olhai Legenda Adriana Zanotto